Fala galera, Platina Skate Shop aí, abriu as portas aqui em Araguari, loja nova de skate, skatista pra skatista, certo? Tem skate pros filhotes aí, ó, bom no preço, tem roupa, moletom, camiseta, truque, rodinha, rolamento, tudo melhor, qualidade, certo? Pode colar aí, seja muito bem-vindo aí quem vem aí. Também tem a barbearia aí do nosso parceiro Guilherme desenrolando um corte aí, ó, 100%, podem dar o talento no pote que é daquele modelo mesmo. Vamos dar uma olhada aí também nos tênis aí, ó, pegou uns tênis novos aí pra nós aí, qualidade pura, pegar mais perto aí pra dar uma conferida legal, boné, também meia, trabalhando também com equipamento aí de segurança pros seus filhos. Fri tá apertando aí também, nós temos touca, moletom, tudo e um pouco mais, pode vir aí ficar à vontade, mas monta seu skate também, tem só skate montado, tem nacional, gringo, daquele jeito, melhor preço, pode vir, pode colar, conversar com o Zói, com eu, Guilherme, mas também na função, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I feel good, nothing weighs me down I can't believe my love right now Red eyes while he's side Don't you wanna have fun? Fool around with someone Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart It needs a little kickstart Don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Don't you wanna have some fun? Who needs a job to pay the rent is busy? Gotta feel free Bom, chegar à vontade na loja, pessoal Sentar, ver uma revistinha aí Ver um videozão de skate da hora pra inspirar Cortar seu cabelo, dar uma olhada depois nas camisetas aí também Tá daquele modelo, qualidade 100% Montando seus skatão aí, ó Na hora, certo? E é isso Fala aí, galera, então Por falta de loja aqui na nossa cidade Loja especializada em skate Vim abrir aí a loja Platina Skate Shopping Pra tá vendendo os produtos de skate original Produto realmente de skatista pra skatista Pra vocês aí que querem andar de skate Estamos aí com várias peças Tudo de qualidade Produto original Vem, adquire o seu Vem, adaquí Kraft euuuu поч Regardlessda Fazendo aparte Tchau, pessoal Vem, adaquí Vem, adaquí Vem, adaquí Vamos lá, ó vertせて